Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Isa e você está no canal da TAG Experiências Literárias. Sejam todos muito bem-vindos. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a caixinha do mês de junho de 2016. Aqui no quadro Vida de Associado. Eu acho que todo mundo já deve ter recebido a caixinha do mês de junho em casa. Inclusive muita gente já leu o livro que eu sei, porque ele é bem curtinho. Quem não leu ainda deve estar no meio do caminho. E o livro que veio no mês de junho foi A Balada de Adam Henrique, de Ian McKee. Que é esse livro aqui. E veio como sempre com um marcador super lindo. E esse copo maravilhoso, exclusivo para os assinantes da TAG. Se eu tivesse uma estante, com certeza esse copo estaria enfeitando a minha estante. Mas como eu não tenho, ele está aqui em cima da minha mesa mesmo. Mas muito lindo né gente? Eu amei, amei, amei. Vocês gostaram? Nossa, eu adorei esse copinho. E veio também a revistinha do mês que está simplesmente incrível. Sério gente, eu amei os temas abordados aqui na revistinha. Gostei muito, muito, muito. E tudo isso por causa do curador do mês, que é o Jório Dauster. Que dentre outras várias coisas, é um tradutor muito respeitado aqui no Brasil. Traduziu para o português diversas obras icônicas e importantes da literatura mundial. Então no currículo dele tem o Philip Roth, Ian McKeon, Vladimir Nabokov, Oscar Wilde, Salinger. E eu fiquei extremamente feliz pela TAG ter levantado essa bandeira da importância do tradutor. Da importância de uma boa tradução. Eu não entendo nada de tradução. Mas é exatamente o que está escrito aqui na primeira página da nossa revistinha. Que algumas profissões somente são notadas quando acontece alguma coisa de errado. E a vida do tradutor é assim. Se um livro é bem traduzido, você vai que vai, a leitura flui e pronto. Se você encontra algum erro de tradução, eu acrescento aqui também um erro de revisão. Você para a leitura, fica truncada e já pensa. Hum, tem alguma coisa de errado aqui. Já aconteceu isso comigo várias vezes. E eu acho isso uma falta de respeito com o leitor. Quando o livro vem mal traduzido, quando o livro vem mal revisado. Porque, pensa comigo, é a mesma coisa que você comprar um eletrodoméstico e aí ele funciona. Só que ele não funciona da forma como deveria. E é por isso que eu valorizo tanto uma tradução e uma revisão bem feita. Muita gente já falou que eu sou chata e exigente em relação a isso. Mas eu acho que tem que ser, galera. Porque, olha só, eu comprei o livro. Eu gastei o meu dinheirinho naquele livro. Então, ele tem que estar, no mínimo, perfeito pra mim. E é por isso que eu sempre leio a ficha catalográfica dos livros, tá? Eu acho que pouca gente tem o costume de fazer isso. Mas aqui você vai ficar conhecendo quem traduziu, quem revisou, quem fez a capa. E é a partir daqui que você vai ficando familiarizado com o trabalho desses bons profissionais, né? Que se dedicam a colocar nas nossas mãos um livro de qualidade. Eu confesso pra vocês que eu sou tão tiete de alguns tradutores que eu já cheguei a comprar livro que nem me interessava muito. Mas só porque tinha lá a tradução de fulano de tal, eu fui lá e comprei. Assim como também eu já deixei de comprar um livro maravilhoso, aquele que enche nossos olhos, né? Capa dura, folha de guarda maravilhosa, fitinha, todo bonitinho. Já deixei de comprar um livro assim porque eu não conhecia o tradutor. E optei por um livro simples, cuja tradução eu sabia que era confiável. Sou dessas. E aí pra minha surpresa, lendo a revistinha, a tag homenageia aqui dois tradutores que eu sou muito fã. Que é o Boris Schneiderman e o Paulo Bizea, que são tradutores do russo pro português. O Boris Schneiderman infelizmente faleceu mês passado. Eu fiquei super triste com essa notícia, mas muito mesmo. Ele era ucraniano e foi a primeira pessoa que traduziu diretamente do russo pro português. Obras de Tolstói e Tchekov, por exemplo. Eu acompanhei bastante a obra e a carreira dele. Era uma pessoa incrível, muita história pra contar. Uma pessoa gabaritada, sabe? E aliás, essa é uma dica que eu vou dar pra vocês. Quem se interessa aí pelo Boris Schneiderman e sua obra, procura no YouTube. Tem vários vídeos com entrevistas e palestras do Boris Schneiderman. Falando um pouquinho sobre o processo de tradução. Falando também de autores russos que ele gosta. É muito legal. E o outro tradutor que eu sou super fã é o Paulo Bizea. Que tem uma parte aqui exclusivamente pra ele. Já que ele recebeu a incumbência de traduzir os cinco elefantes de Dostoyevsky. Que na verdade são as cinco grandes obras do Dostoyevsky. Em castigo, Irmãos Karamazov, O Idiota, Os Demônios e O Adolescente. Que foi a sua última tradução finalizada agora em 2015. Então, cara, é uma profissão que tem que admirar mesmo. Tem que tirar o chapéu. Tem que ser valorizada. E tem autores que valorizam. Inclusive também tá aqui na revistinha, né? O próprio Philip Roth falou que ele exige que o tradutor ganhe também uma participação nas vendas do livro que ele traduziu. E isso é muito legal. Muito bacana mesmo. Finalmente, sobre a indicação da balada de Adam Henry, de Ian McKean, aqui pra caixinha do mês de junho. Eu confesso pra vocês que foi a minha primeira experiência com o Ian McKean. Eu tenho outro livro dele aqui que eu não li ainda, que é aquele Reparação. Que, por sinal, eu gosto muito do filme. Eu adorei conhecer um pouquinho mais sobre o autor e o processo de criação dele. Já que a revistinha aqui tá falando que ele é um grande observador das coisas que acontecem ao seu redor. E é dessas observações que pode surgir uma bela história, assim como aconteceu com a balada de Adam Henry. Que foi no jantar, onde discutiram sobre um caso semelhante aqui. E sobre até que ponto a religião pode influenciar na vida de uma pessoa. O bem-estar de uma pessoa. É um assunto bem delicado. E eu gostei pra caramba da discussão. Eu li o livro de uma vez só. Foi bem rapidinho. Um livro bem curtinho. Tenho certeza que muita gente também fez assim. E eu tô morrendo de inveja de quem vai fazer a resenha desse livro. Porque eu tinha um monte de coisa pra falar. Eu fiz várias anotações. Isso a gente faz depois do grupo da Tag lá no Facebook. Porque eu estou louca pra falar sobre essa história. Mas eu sou suspeita em gostar desse livro, tá? Porque eu adoro, adoro história de tribunal. Sempre gostei de filme, de livro. Teve uma época que eu fiquei viciada em ler livros de história de tribunal. Então eu li muito John Grisham. E adorava os livros. A firma, cliente, o advogado, o dossiê pelicano, o negociador. Inclusive eu tenho um aqui pra mostrar pra vocês. Que é o último jurado. Esse aqui é um livro muito bom. Mas todos. Todos os livros que eu li dele, eu adorei. Vários deles viraram filmes também. E falando em filme, a revistinha até que deu pra gente duas indicações excelentes de filme. Que é O Vento Será a Tua Herança. E a qualquer preço, tá aqui no Ecos da Leitura. São dois filmes muito bons. Quem não viu ainda tem que ver. Porque além de ficar viciada em livros de tribunal. Eu também fiquei muito viciada em filmes e séries de tribunal. E o famoso Law and Order, né? Que é muito bom. Quem não viu tem que ver. Só que a minha preferida, que é outra indicação pra vocês. É The Good Wife. Onde as cenas de tribunal são impecáveis. São ótimas. É uma série ágil, inteligente. E muito atual. Foram seis temporadas muito boas. Uma melhor do que a outra. Então fica aí a dica de uma série que não é exclusivamente só de tribunal. Mas que também é muito boa. Bom, galera. Eu acho que eu já falei demais aqui nesse Vida de Associado. Eu espero que vocês estejam gostando da leitura do livro. Ou quem já leu, espero que vocês tenham gostado muito do livro. Eu gostei bastante. Com certeza eu lerei outros do Ian McKean. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, de compartilhar. De se inscrever aqui no canal da Tech. Pra continuar acompanhando tudo que acontece nessa caixinha. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigada aí pela companhia. Muito obrigada por assistir. Um beijo. E até os próximos vídeos. Tchau, gente. Tchau, gente.